Foi no meio de uma multidão de ciclistas que o Diego Henrique foi notado. Ainda no meio do evento, o diretor executivo da Record Goiás anunciou o presente que o estudante ganhou. Olha a situação do banco. Quantos anos você tem essa bicicleta, Diego? Dois anos. Dois anos. Você gosta de ver? A Record Goiás vai dar uma bicicleta nova para o Diego hoje. E foi em cima dessa magrela, opa, que a coisa começou, a história começou em cima desta bicicleta, vocês estão vendo, que começou toda essa história que a gente vai contar agora. É uma bicicleta antiga, que foi comprada pelo pai, depois ganhou alguns ajustes. Mostra lá, olha, um cubo de alumínio, ele acabou pintando também ali a corrente da bike. E improvisou esse banco de passageiro aqui, porque na verdade não dá para sentar nesse outro aqui não, porque o bicho é duro e não tem como sentar. Eu notei que essa bicicleta, na verdade, ela tem só um lado de freio. E era essa bike que ele estava, quando foi notado pelo diretor executivo da Record Goiás, o seu Cícero. De longe, viu um jovem rapaz andando nessa bicicleta com toda dificuldade, claro, mas muito feliz por participar de mais essa edição do Bora de Bike. E lá de cima, seu Cícero, observando, decidiu então descer e conversar com esse menino. Vem cá, chega aqui. Ele tem só 15 anos, mas é um sonhador. Essa bike aqui é uma bike que ele utilizou para esse passeio de bike, Bora de Bike, mas é uma bike também que ele utilizava diariamente para o dia a dia, para ir para a escola, para comprar alguma coisa e também para andar aqui no bairro em que ele mora. Essa bicicleta, você falou para mim que teu pai comprou ela, montou aí algumas coisas. Como é que foi? Montei desde o início que meu pai comprou ela para mim. E aí você tinha esse sonho de ganhar bicicleta. E essa aqui já estava de bom tamanho, né? Porque você muito feliz, foi lá no evento, pedalou com o pessoal. Pedalei, fui em fé em Deus. Foi na fé? Foi. Agora me conta, essa foi a primeira vez que você foi? Fui, primeira vez. É? E você foi influenciado pelo tio? Foi. Você nem queria ir, o tio falou, vamos pedalar. Isso mesmo. Aí você conseguiu ir lá? Consegui e voltei. Agora me conta uma coisa, porque o seu Cícero, o nosso diretor, ele nunca me viu. Ele te viu lá embaixo, ele chamou para conversar, como é que foi? Ele me chamou para conversar e falou para mim que ia me dar uma bicicleta. Na hora... É? E na hora você acreditou, você falou, ó, será que eu vou ganhar? Acreditei muito, sim, não. Sério? Você não acreditou no seu Cícero? Muito, sim, não. Tá vendo o seu Cícero? Ele não botou fé no senhor. Quando o senhor falou que ia dar bike, ele disse, hum, tá me enrolando. Não foi? Foi. Só que aí, a coisa mudou quando você recebeu a ligação, dizendo que eles teriam um presente para você. Foi. E aí eu acreditei. Essa é a bike que o Diego estava pedalando quando ele foi notado pelo diretor executivo da Record, o seu Cícero. Agora me conta um segredo, o que é isso aqui? Essa aqui é a câmara de bike mesmo? É, câmara de ar. Por que você fez isso aqui? Para um doer a bunda. É uma espécie de estofado. Isso. Quem teve essa ideia? Eu. Sério? Você estava com a bunda doendo aqui. Foi. Eu tentei, você viu que eu tentei sentar, não deu muito certo, né? Sim. Foi esperto. Vamos tirar esse banco? Nem funciona mais, né? Vamos tirar ele? Deixa eu ver, segura aí. Ah, pronto. Ele não sai assim fácil não, moço. Aí, tá? Tá. Como é que tira aí? Tira. Tira aí. Vamos tirar o banco. Porque o banco não serve para mais nada, porque esse banco ele não está usando. Isso, Diego. Isso, é. Pega o banco. Joga fora esse banco. Isso. Vamos sentar só aqui agora. Vamos dar uma voltinha, nós dois? Claro. Não, vamos mostrar a nova primeiro. Vem cá. Olha aqui, ó. Vem cá. Chega aqui, ó. Esse aqui é o tio. Esse aqui, como é seu nome? Rafael. O Rafael estava me contando, assim que eu cheguei, que a ideia de levar o Diego para o Bora de Bike foi dele. Me conta, como é que foi isso? Olha, eu cheguei aqui no sábado, aqui no aniversário do meu irmão, né? Ele fez a inscrição dele de última hora. Ele achou que não ia nem pegar o kitzinho. Ué, ele achou que nem o kit ia levar. Nem o kit ia levar. Ele falou, mato que é o kit. Deus foi tão bom que deu a bicicleta para ele, um kit, né? E o Fernando ainda deu o capacete para ele. Ou seja, saiu muito melhor, né? Saiu muito melhor. Agora ele, igual eu falei para ele, agora vamos pedalar lá na próxima, diz que vai. Não, na próxima a gente quer... Na próxima você vai? Vou. E foi a primeira vez dele? Primeira vez dele. Agora não vai faltar nenhuma? Nenhuma mais. Vai estar sempre? Sim. Vamos mostrar a bike que ele ganhou? Olha, o nosso diretor executivo, ele pediu para que o pessoal da Fernando Bicicleta... Vem aqui comigo, a gente fica aqui, ó. Recebessem o Diego lá, eles receberam. E eles presentearam o Diego com essa bike novinha, que ele foi lá junto com a família e já pegou a bike, já está com a bike. Agora eu vi que os pneus já estão bem sujos, você já rodou bem nela, né? Andei agora, hein? Andou? Andei. E aí, o que você achou dessa bike nova? Achei macio o banco e bom de andar. E agora, o que vai acontecer com a bike antiga que foi sua parceira durante muito tempo? Eu vou arrumar ela e dar para minha irmã. Você não vai desfazer dela? Não, vou não. Vai dar para tua irmã? Vou. Para ir para a escola. É, para ir para a escola. Ou seja, vocês são dois aqui, que é um casal, agora você tem uma bike novinha e vai dar essa outra para a irmã, mas vai dar uma ajeitadinha nela. Vou pintar ela. Vai pintar para dar para a irmã? Vou. Vem cá, irmã. Chega aqui, a irmã chegando aqui, ó. Você ganhou a bike dele? Foi. Foi? Ficou feliz também. O que você achou de tudo isso para o teu irmão, né? Porque era um sonho, né? Foi, achei uma conquista muito boa para ele, que ele já estava doido querendo comprar, né? Falei para ele, espera um pouquinho que você consegue. Foi graças a Deus que conseguiu uma. Você já foi em alguma edição do Body Bike? Não. Agora você vai. Ué, vamos ver, né? Vai, fica procurando seu Cícero lá, vai que cola, né? Depois eu vou te mandar uma foto dele para tu encontrar ele. Chega lá, você procura o seu Cícero, viu? Tá bom. Mas gostou do presente? Gostei. Olha lá o capacete, deixa eu mostrar aqui, ó. Esse aqui é o capacete que você ganhou, não é isso? Olha, rapaz, capacetão. Bota aí para eu ver como é que ficou. Você já tinha ganhado um capacete assim? Não. Nem tinha ideia? Nem tinha ideia. Não tinha ideia e nem tinha plano de comprar um também, né? Mas tá andando usando o capacete mesmo ou tá só alugando? Tô só alugando. É bom que ele é sincero, né? Porque ele nunca usou um capacete. Então, a primeira vez ganhou o capacete, só que agora ele vai para o Body Bike e naturalmente vai também usar o capacete para pedalar. Foi um presente tanto. Tá feliz? Tá satisfeito? Tô muito feliz. Obrigado, senhor Cis. Aí, e a Fernanda Bicicletas. O Fernanda Bicicletas também. Vamos fazer o seguinte, então? Posso pedalar na bike nova? Pega, pega, como é que é? Você tinha nome para ela? Tinha, Margarete. A Margarete. Essa é a Margarete. Então, vai na Margarete. Essa aqui já tem nome? Não, tem que escolher o nome dela. Vamos escolher o nome para ela? Qual que é o nome? Como é que é? É a pretinha? Tinha. Pretinha? Posso ir na pretinha? Tô. Tu pega a Margarete? Vai na Margarete. Sobe na Margarete que eu vou na pretinha. Não, vem na pretinha. Ah, você ganhou a bicicleta? Vai na pretinha. Eu vou na Margarete. Eu cuido da Margarete. Vamos lá, vamos dar a volta lá na rua. Nós dois. Eu e tu, tu e eu. Vamos lá. Eu na Margarete e ele na pretinha. Isso. A pretinha nem banco tem. A Margarete não tem banco. Bora, seu Cícero. Me note, seu Cícero.